Até quando você vai ficar pagando mais caro? Faça parte da Smart Fit Sobral e garanta sua vaga acessando o site smartfit.com.br. Inscreva-se e ganhe matrícula 100% off até o dia 30 de junho de 2016. A partir do dia 1º de julho, as matrículas passam a ser R$ 49,90. Esperamos por você! Academia Smart, preço Fit! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto